Dos 15 países menos corruptos do mundo, 9 são monarquias. Lembrando que as monarquias são apenas 55 países e repúblicas mais de 100. Em primeiro lugar, Dinamarca. Monarquia parlamentarista. Em segundo, Nova Zelândia. Monarquia parlamentarista. Em terceiro, Finlândia. República parlamentarista. Em quarto, Singapura. República parlamentarista. Em quinto, Suécia. Monarquia parlamentarista. Em sexto, Suíça. República diretorial. Em sétimo, Noruega. Monarquia parlamentarista. Em oitavo, Países Baixos. Monarquia parlamentarista. Em nono, Alemanha. República parlamentarista. Em décimo lugar, Luxemburgo. Monarquia parlamentarista. Em décimo primeiro, Austrália. Monarquia parlamentarista. Em décimo segundo, Canadá. Monarquia parlamentarista. Em décimo terceiro, Hong Kong. Região administrativa especial. Em décimo quarto, Reino Unido. Monarquia parlamentarista. Em décimo quinto, Áustria. República parlamentarista. República parlamentarista. E no nonagésimo quarto, Brasil. República presidencialista. Singapura, na prática, é uma monarquia. Os ministros ficam anos. O que causou um grande crescimento por décadas. Suíça é totalmente diferente de qualquer coisa, uma democracia direta, muito descentralizada. Em resumo, os países possuem, de um modo geral, uma forma de dar continuidade e estabilidade nos projetos. As monarquias, com 55 países, estão realmente na frente. Você prefere apostar nas monarquias ou nas repúblicas? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Aliás, não sabemos da veracidade dos dados das repúblicas no mundo, mas as monarquias, com certeza, as estatísticas são honestas.